A classe do professorado em todo o país se encontram com suas atividades paradas. Os professores reivindicam através da paralisação nacional o plano de cargos, carreiras e salários, onde o foco novamente é o piso salarial. Em 2008, a classe fez as reivindicações destinadas ao piso. Com quase dois anos após a primeira reivindicação, eles voltam a bater na mesma tecla por uma nacionalização salarial. Os professores, profissionais da educação, precisam lutar pela reivindicação e pela qualidade na educação. Que a qualidade na educação não se compreende, que só é a questão do salário, mas também outras melhorias, como condições de trabalho e outros fatores que contribuirão para a melhoria da qualidade desse ensino. Nesta escola, as únicas atividades que permaneceram normais foram as administrativas. As salas de aulas se encontravam vazias e a presença de professores também não era constatada na instituição. Os nossos professores, depois que a gente recebeu o comunicado do Sinti, eles vieram aqui, então nós entramos no consenso. Falei com os professores o que vocês decidirem, a direção está do lado. Porque é um direito dos professores, nosso, de lutar por aquilo que a gente acredita. E a gente acredita sim, se todos se mobilizaram dessa forma, porque todos juntos conseguem chegar a algum lugar, a algum objetivo. Nesta outra escola, os portões se encontravam fechados, sinalizando o não funcionamento das atividades. E nesta, apenas o vigilante.